Chega simples como um temporal Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já nem sei por onde caminhar E quando olhei no espelho eu vi meu rosto e já não reconheci Então vi minha história tão clara em cada marca que tava ali Se o tempo hoje vai depressa não tá em minhas mãos Cada minuto me interessa me resolvendo ou não Quero uma fermata que possa fazer Agora o tempo me obedecer E só então eu deixo os medos e as armas Chega simples como um temporal Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já nem sei por onde caminhar E quando olhei no espelho eu vi meu rosto e já não reconheci Então vi minha história tão clara em cada marca que tava ali Se o tempo hoje vai depressa não tá em minhas mãos Cada minuto me interessa me resolvendo ou não Quero uma fermata que possa fazer Se o tempo hoje vai depressa não tá em minhas mãos Agora o tempo me obedecer E só então eu deixo os medos e as armas Eu deixo os medos e as armas pra trás 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 eras Guarda E as armas pra trás E as armas pra trás H reserva